Bruna Louise, senhoras e senhores, agora ela tá na crista da onda, como diriam os muito, muito antigos, enfim, a Bruna Louise é aquela moça que a Kéfera disse que teria se apaixonado por ela, teria confundido as coisas, né, que a Bruna teria se apaixonado pela Kéfera, confundindo as coisas, e assim a amizade das duas acabou terminando. E a Bruna Louise, o que que fez com esta situação? Ela, do limão, ela fez uma limonada, uma caipirinha, e vendeu pra um monte de gente, enfim, o que acontece? Ela fez um stand-up falando sobre a situação, é com certeza um dos seus vídeos mais vistos até o momento, e ela ali, naquele stand-up, ela comentou, né, de algumas pessoas que ela mandou DM pra não processarem ela, pra não exporem ela também, pra não falarem dos foras que ela levou. E nisso, a Alessandra Negrini foi lá e comentou, e eu que sempre te mando mensagem, não recebi nenhuma DM até agora, e ela, né, respondeu a esta resposta, dizendo, olha, eu não tenho nem roupa pra isso, e aliás, nem queria ter pra estar com você, enfim, né, não só ela, mas, agora ela também recebeu a mensagem do Caio Castro, Caio Castro funciona da seguinte maneira, durante o show, a Bruna Louise sempre fala do Caio Castro, com a Juan Reymond, essa turma aí, e ela falou do Caio Castro e tal, e falou, olha, pra você não vir me expor, né, Caio Castro, e ele foi lá e falou, eu tenho os prints aqui, ele fez o comentário também, aí ela disse, esquece essas coisas do passado e aproveita pra tirar aquela medida protetiva pra gente conversar de novo. Enfim, Bruna Louise, senhoras e senhores, você gosta, não gosta? Comenta aí.